Oi gente, olha o meu delineado primeiramente Segundamente, hoje a gente vai fazer outra mistureba Então, a gente vai usar ketchup Maionese? Maionese, era pra ser mostarda, né? Mas tá bom Ah, tem mostarda? Mostarda? Você quer mostarda ou você quer maionese? Os dois tá bom Eu sabia que fica gostoso É batata Eu usei aqui o vídeo, mas agora a gente vai continuar É... Que é rompendo? É Sofia Maria Braga Calma aí, gente, a pizza chegou Gente, o moço levou minhas batatas E agora o meu avô vai ter que comer um negócio O avô, me dá o queijo aí, um pouquinho de queijo Calma aí, pô Fica um pouquinho de queijo Só um pouquinho, senão eu vou ficar sem queijo Tá bom Você vai querer bacon também? Não Bacon eu vou comer aqui Mas bacon tem aqui Gente, meu favor comer queijo com queijo também Então, os ingredientes vão ser A gente vai usar queijo Prato Prato E pôr Care04 E pôr Eu vou comer aqui Eu vou comer essa dieva Obrigado.